Overwatch O jogo do momento Mas quando tudo começou a desandar Como que a Blizzard conseguiu destruir esse jogaço que ela mesmo criou Infelizmente aconteceram uma série de fatores que acabaram detonando muito o jogo E o início do fim começou em 2017 Como Overwatch tinha muitos heróis É claro que a Blizzard teve extrema dificuldade para poder equilibrar eles E isso começou a desandar de uma forma que só quem jogou na época sabe pessoal Eles começaram a buffar e nerfar de uma forma nada a ver mano Deixando os jogadores extremamente furiosos Uns heróis ficavam extremamente quebrados e outros extremamente fracos E quando ela não sabia mais o que fazer com o boneco se nerfava ou se buffava Ela entrava com o Hewark Que foi o caso do Hanzo ganhando as flechas da tempestade Muitos jogadores já começaram a largar o jogo aí Porque tava uma zona mano Você era basicamente obrigado a escolher os heróis meta Senão você não vencia o jogo Era simples assim mano Se o Rogue tivesse quebrado Você tinha que escolher o Rogue Porque se tivesse um Rogue no time adversário E você não tivesse de Rogue aqui Você era dizimado mano Foi aí então que no dia 27 de julho de 2017 O Overwatch mudaria pra sempre Com a chegada de um cidadão conhecido como Meu herói favorito O Doomfist O Overwatch estava desandando por erros da própria Blizzard Aí do nada eles lançaram o Doomfist Que foi o maior hype de lançamento de um herói na história do Overwatch Todo mundo estava ansioso por esse herói mano Desde o lançamento dele ele sempre foi o meu herói favorito Mas não tem como defender ele aqui mano Na minha humilde opinião O Doomfist foi um abre portas pra queda do Overwatch Depois da chegada dele o jogo mudou completamente mano Só foi a ladeira abaixo Ele veio extremamente quebrado pessoal E não era o Doomfist que muitos conhecem hoje Quando ele chegou no Overwatch 1 ele era DPS Agora no Overwatch 2 ele sofreu rework e virou tanque Ele tinha habilidades muito roubadas mano Ele conseguia kills muito facilmente de uma forma ridícula A Blizzard então continuou seu grande trabalho Nerfando e bufando os heróis de forma tudo errada Até que chegou mais um herói Que acabaria de enterrar o jogo de uma vez por todas mano E é claro que eu to falando da Brigitte pessoal Ela veio extremamente quebrada também pessoal Igualzinho o Doomfist Ela tinha um stun ridículo cara Que destruia tudo e todos Ela dizimava a Tracer muito fácil A Tracer sumiu do jogo depois da chegada dela Doomfist e Brigitte tinham mecânicas que não faziam sentido algum cara Para um FPS online Eles viram que o Overwatch estava muito zoado Só estava indo ladeira abaixo com o lançamento desses heróis Então eles precisavam achar algum tipo de incentivo para os jogadores Para a gente continuar jogando e não enjoar do jogo Foi aí então que em 2018 eles chegaram com a Overwatch League pessoal Nessa parte eu não vou me estender muito tá bom A Overwatch League era muito legal de se assistir Só que a Blizzard meio que pirou com essa liga mano Como assim Zorak? O competitivo online do Overwatch sempre foi zoado galera Principalmente aqui na América do Sul Você simplesmente não encontrava partidas de GM Top 500 por aqui mano Você era forçado a jogar no servidor norte-americano Porque lá sim você encontrava partidas Isso rola até os dias de hoje tá bom galera? Mas o que que isso tem a ver com a Overwatch League Zorak? É aí que vem a sacada pessoal O competitivo já estava todo zoado E adivinha? Eles conseguiram piorar pessoal Por causa da Overwatch League Eles simplesmente esqueceram da gente galera E só se importavam em buffar e nerfar de acordo com a Overwatch League Se um herói estava muito quebrado na Overwatch League Eles simplesmente ficavam nerfando e buffando até ele ficar bom lá Dane-se se ficasse quebrado no competitivo online O negócio deles era a Overwatch League cara Com os profissionais Chegou um ponto pessoal Que os DPS simplesmente sumiram do jogo Deixaram de existir mano Ninguém mais escolhia DPS Pra quem não sabe Overwatch 1 eram 6 contra 6 tá bom? E não 5 contra 5 Que nem é no Overwatch 2 agora E no meio da partida Você podia escolher a role que você quisesse cara Como assim Zorak? É pessoal Você começava a partida de suporte A hora que você quisesse lá no meio da partida Você podia pegar um DPS Podia pegar um tanque Da forma que você quisesse As vezes ficavam sei lá 5 DPS 1 suporte 4 DPS 1 tanque 5 tanques 1 suporte Sabe? Tipo isso Era a maior bagunça cara E na Overwatch League Não fazia mais sentido escolher DPS Porque o jogo tava cheio de escudos Cheio de stuns Ridículos Você não via mais Widowmaker Hanzo Dando aqueles HS Lá sensacionais Tudo por causa da Brigitte Ela foi a responsável Pela criação da tão famosa composição Goats Que eram 3 suportes E 3 tanques Sem DPS E ficava ridículo E muito chato de assistir a Overwatch League A Blizzard começou a perder Milhares de jogadores Audiência Patrocínios Tudo por causa de um herói cara Olha o que um herói pode fazer com o jogo Por isso que muita gente odeia Brigitte Até hoje cara Foi aí então que eles anunciaram O 2-2-2 Que era agora obrigatório Você ter 2 tanques 2 DPS 2 suportes Na partida Não podia mais ter 3 suportes E 3 tanques Então eles mataram a composição Goats Era obrigatório ter 2-2-2 agora Galera Eles demoraram muito Pra poder fazer isso Vocês não tem ideia De como o jogo tava um lixo Cheio de trolls E ninguém escolhia tanque cara Porque era muito frustrante jogar de tanque Pra vocês terem noção galera Eu pegava a partida na ranking Com 5 DPS no meu time Só eu de suporte cara Era pagar todos os pecados E esse sistema de 2-2-2 Salvou Overwatch Zorak? Infelizmente não pessoal Se a Blizzard tá de frente numa coisa Sempre haverá decepção É triste mas é a realidade Com esse sistema de 2-2-2 adicionado Demorava uma eternidade Pra poder achar a partida pessoal Principalmente de DPS Que é a role mais escolhida até hoje E essa foi uma das épocas que o Overwatch Mais perdeu os jogadores Porque não fazia mais sentido jogar o jogo Não era mais divertido Você ficava uma eternidade Pra poder achar a partida E quando achava era super estressante mano Ah Zorak Os eventos eram legais pelo menos Legais eram Porém era a mesma coisa todo ano pessoal Todo ano era o mesmo conteúdo do ano anterior Porém com skins novas Então não fazia muito sentido jogar o jogo pessoal Eram só decepções E não tinha um grande incentivo Da parte da Blizzard Pra continuar jogando Até que em 2019 A Blizzard fez um anúncio Que daria uma esperança Para todos os jogadores de Overwatch O Overwatch 2 Ele foi anunciado em 2019 Só chegou em 2022 Tá bom? E adivinha? Era a mesma coisa do jogo anterior Só que era grátis E eram 5 contra 5 também agora Não mais 6 contra 6 Entre o anúncio Até o lançamento do Overwatch 2 Ou seja, de 2019 a 2022 Na minha humilde opinião Foi o pior período da história do Overwatch O jogo já estava ruim Agora parece que piorou Ficou tudo completamente abandonado pessoal Mais do que já estava Pra vocês terem uma ideia Eles lançaram o mesmo evento Do ano passado Na novidade Só que com pouquíssimos cosméticos novos agora Eles faziam tudo de forma preguiçosa Só porque tinha que fazer Tudo porque eles estavam focados No desenvolvimento do Overwatch 2 E quando o Overwatch 2 chegou Era a mesma coisa do 1 cara Eles ficaram 3 anos Pra lançar o mesmo jogo mano Olha isso cara O que que você vai dizer De uma empresa dessas Nenhum modo história Pelo menos chegou com o jogo Só depois de muito tempo Fora as polêmicas Que eles se metiam E eram muitas pessoal Muitas 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 E da pra fazer um vídeo Até de uma hora Só falando das polêmicas do Overwatch Pior que eu acho Que eu vou fazer esse vídeo agora mano Só que não vai ser de uma hora Zoraki Você acha que o Overwatch Tem solução? É o seguinte pessoal Na minha humilde opinião O Overwatch Sempre será um jogo problemático Eu não to querendo ser negativo Tá bom pessoal Nem gosto de negatividade Eu só to sendo realista Eu jogo Overwatch pessoal Desde o lançamento cara Desde 2016 E de 2016 a 2024 Que a gente vai entrar agora Em nenhum momento O jogo se estabilizou Em nenhum momento A gente vê o pessoal falando Caraca cara Overwatch tá muito brabo Muito top Esse modo história agora aí ó Foi sensacional Não cara Sempre tem problemas Sempre tem reclamações Overwatch ele sempre foi problemático pessoal E por que que melhoraria agora? Chegou o modo história Que todo mundo tava esperando Infelizmente não foi O que a gente tava esperando realmente Foi muito legal? Foi mas foi muito curto Muito rápido E pago E não era barato hein Eu não vejo uma solução Agora Agora pro jogo Apesar de querer muito Que o jogo melhore cara Eu amo o jogo cara Eu amo esse jogo cara Overwatch é o jogo da minha vida Junto com GTA Esse canal aqui é só de Overwatch Eu tenho mais de 800 vídeos Só falando de Overwatch cara Porque eu amo esse jogo mano Quero ver esse jogo melhorar Mas é difícil Quando você tipo Não vê o incentivo da empresa A empresa só ferra o jogo cara E Zoraki você não vai falar Do Overwatch 2 Então pessoal A queda do Overwatch 2 Eu vou deixar pra um próximo vídeo Tá bom? Vai ser tipo a parte 2 Desse vídeo aqui Então espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau 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 tchau